Bota mais Bota mais Bota mais Bota mais Bota mais Buki 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 Seu corpo suar e você por cima de mim Buki 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 Matem os bala do YouTube É tu né moleque que tá fazendo a esperança A xereca Buki 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 Você tá na minha paca, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Vê se tá larica, não me arranca nem me morde, se não há pinhão de escogra Se você fosse mais de mim Quando eu te encontrar Seqüência de lovezinho Eu confuso o ar Se você fosse mais de mim Quando eu te encontrar Seqüência de lovezinho Porque, porque, porque Esquive-se que tá larica Com a buceta na minha paca Não me arranque nem me morde Se não apie é o disco Esquive-se que tá larica Com a buceta na minha paca É tudo né mureca Que tá fazendo a esperança ó xereca Esquive-se que tá larica Esquive-se que tá larica Com a buceta na minha paca Porque, 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 porque Porque, 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 porque A Biceta da minha, buque buque Esse, esse tá lá A Biceta da minha, buque buque A Biceta da minha, buque buque